Com a pandemia, muitas mulheres ficaram apreensivas em manter o aleitamento materno, temendo a contaminação dos bebês, e isso também impactou em doações de leite. Para celebrar o Dia Mundial de Doação de Leite Materno, neste dia 19 de maio, a Rede Global de Bancos de Leite Humano definiu como tema da campanha 2021 o slogan Doação de Leite Humano. A pandemia trouxe mudanças e sua doação traz esperança. Ana é mãe pela segunda vez, mas o parto precisou ser adiantado só um pouquinho quando ela estava nas últimas semanas de gestação. Ela ficou doente com a Covid-19. Quando eu perdi o olfato e o paladar, que foi o meu principal sintoma, a gente foi fazer o teste, o teste veio positivo, então a gente marcou a cesariana, estava tudo ok, meu bebê nasceu super bem, foi amamentado na primeira hora de vida sem nenhuma intercorrência. Ana é uma das joadoras do Banco de Leite de Mossoró desde a primeira gestação. Todos os meses, em média, são 5 a 20 mães joadoras que fornecem leite materno para cá. Estudos mostram que bebês prematuros ou com patologias alimentados com leite humano apresentam mais chances de recuperação, ganham peso mais rápido, se desenvolvem com mais saúde e ficam protegidos de infecção. O dia 19 de maio, dia mundial de doação de leite materno, reforça a importância da atitude. É um leite que salva vidas, principalmente agora nesse período de pandemia, fortalece o sistema imunológico da criança e traz benefícios para a criança e para a mãe. O leite materno é doado às maternidades da cidade, mas 90% do estoque vem para a maternidade Almeida Castro porque aqui tem o TI neonatal, onde os bebês prematuros ficam internados. Mas como faz para colaborar com a doação de leite materno? Entre em contato com o Banco de Leite, através do telefone 8723 3818. Temos também o aplicativo, que foi uma grande conquista desse ano, de 2021, o aplicativo para a doação de leite humano, que é o Amigo do Peito, Banco de Leite Humano de Mossoró. E damos todas as informações. O leite materno é fundamental para a saúde dos bebês. Por isso, a doação é necessária para aumentar as chances de recuperação das crianças prematuras. É muito importante que as mães amamentem e que tenham consciência de que existe e a grande necessidade de doar o leite materno para aquelas mães que não podem amamentar os bebês que estão prematuros ou nas UTIs, por exemplo, e que eles precisam dessa vida que é o leite materno. Obrigado. Obrigado.